Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Lei Geral de Produção de Dados. Primeiro, aqui eu fiz um roteiro, então vou falar o histórico, depois os conceitos, os direitos do titular e alguns esclarecimentos que precisam ser feitos, as nossas ações, quem são os responsáveis e o que o BRID pode fazer a respeito desse assunto. Do histórico, eu tinha feito na minha antiga apresentação, eu tinha pegado alguns pontos, mas eu achei essa tabela do Serviço Federal de Processamento de Dados mais completa. Mas o que nos interessa é que em 2011 foi sancionada a Lei de Acesso à Informação e ela vai ser aplicada junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2016, na Europa, eles vão aprovar o regulamento sobre a proteção de dados. Em maio de 2018, vai ser aprovada lá na Europa também uma Lei Geral de Proteção de Dados. E em agosto, aqui vai ser meio que feita uma cópia dessa lei com algumas especificidades. E em 2019, então, tem algumas alterações nessa lei que foi promulgada em 2018 e é criada, então, a Autoridade Nacional, que é quem vai ser responsável pelos casos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sobre a lei é isso. No dia 14 de agosto, ela foi promulgada e em 2019 ela sofre algumas alterações. Alguns artigos são vetados, outros são inseridos e é criada a Autoridade Nacional. Para que essa lei serve, então? Ela vai servir para proteger os dados. Não só os dados coletados digitalmente, mas os dados também que são coletados ainda via manual, escrito ou, enfim, outros meios. Então, a pessoa que vai ter os seus dados coletados, ela vai ter que receber informações sobre o que vai ser feito com esses dados. Porque qual é a lógica que a gente tem hoje? A coleta máxima de dados, não é dito para que são coletados esses dados e daí é feito o processamento desses dados e o cruzamento desses dados para vender produtos, para uma série de coisas. Agora, não. Todo dado que for coletado, ele vai ter que ser justificado por que está sendo coletado. E esse esclarecimento, ele deve ser feito de uma forma efetiva, ou seja, o que a gente tem hoje? Aquele termo de aceite que, estatisticamente, faz ninguém ler, pelo tempo que der rolagem, um, dois segundos, e a pessoa já aceita. Então, isso vai ter que ser feito de uma forma mais efetiva, ou seja, por meio de vídeos, menus explicativos, coisas que as pessoas, de fato, entendam e leiam. Sobre esclarecimentos, o que é importante a gente ter em mente? A lei, ela vai disciplinar coisas para a iniciativa privada e para o Estado. Por que que para nós é importante fazer essa distinção? Porque a gente faz parte de um laboratório que faz parte da Universidade Federal, ou seja, a gente faz parte do Estado. Então, o tratamento vai ser diferenciado para nós do que para uma startup, por exemplo. Então, o que o Estado vai ter que esclarecer? Por que e para que esses dados estão sendo coletados? E no caso de infrações, essa autoridade nacional, ela vai delimitar medidas cabíveis para arrumar a forma como está sendo coletado. E também pode pedir relatório de impacto da proteção dos dados e sugerir boas práticas. Diferentemente da iniciativa privada, que vai ser multada pecuniariamente, em até 2% do faturamento. Para o nosso caso, não. Vai haver responsabilização, vai haver, mas essa responsabilização, ela, a lei não prevê para o Estado essa forma monetária. Sobre os conceitos, então. Isso aqui é bem importante a gente ter em mente, porque é o que vai guiar a nossa conduta daqui para frente. Bom, a gente trabalha com dados referentes à saúde. Então, são dados que a lei chama de dados sensíveis. E agora, nesse evento que a gente foi do SBIS, agora, nessa semana, eles disseram o seguinte, que era só sobre saúde, só sobre a LGTB e saúde. Eles disseram que não há nenhuma novidade no tratamento de dados em relação à saúde, porque sempre teve que haver essa proteção em relação à saúde. Mas, é claro, que a lei, ela vai especificar. O que seria o dado anonimizado? Seria aquele dado que o paciente, ele não pode ser identificado, o titular não pode ser identificado. E aí, eu vou chamar atenção para outras categorias, que são o controlador, o operador e o encarregado. O controlador, ele vai ser o responsável pelas decisões referentes ao tratamento dos dados. O operador, ele vai, é quem vai realizar esse tratamento. E o encarregado vai ser a pessoa responsável pelo canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e a autoridade nacional. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter que ser estabelecida uma pessoa que vai ser o encarregado, uma pessoa que vai ser o operador e vai ser o controlador. Isso aqui no laboratório, talvez a gente tenha que começar a pensar e estruturar. Anonimização. Então, o dado anonimizado vai ser aquele dado em que não é possível identificar o titular. A anonimização vai ser esse processo para que se chegue no dado anonimizado. Isso também é uma coisa que o laboratório vai ter que, uma ferramenta que o laboratório vai ter que começar a pensar em fazer. Como fazer com que esses dados sejam anonimizados. O consentimento, então, que seria a manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular vai concordar com o fornecimento do seu dado. Então, quais são os direitos do titular do dado? Ele vai ter que saber para que os seus dados estão sendo coletados. Ele vai poder ter acesso a esses dados. Então, se ele pedir o prontuário, a ficha dele, vai ter que haver uma ferramenta que seja possível a disponibilização desses dados. Tem um prazo para isso, se não me engano, é 15 dias. Então, essa ferramenta vai ter que existir. Se não existe, esses dados vão ter que poder ser corrigidos, caso o titular queira que seja corrigido. A anonimização, a lei coloca sempre que possível. Mas, se a autoridade nacional chegar e perguntar, bom, por que vocês não estão anonimizando os dados? Vai ter que ter uma resposta plausível para a não anonimização. A informação do ente público sobre os casos em que vão ser transferidos esses dados para um terceiro. Por exemplo, hoje nas IBSs a gente tem, em alguns casos, a transmissão desses dados para iniciativa privada, para produção de relatórios e etc. Isso o titular também vai ter que saber. Quando esses dados vão ser transmitidos e o porquê vão ser transmitidos. E a questão do acesso, que vai ter que ser num formato que favoreça o exercício de todos esses direitos. Sobre a questão do esclarecimento, então, a pessoa vai ter que ter esse acesso facilitado, as informações. Ela vai ter que saber quem é o controlador dos dados. A finalidade do compartilhamento, como eu mencionei, se for compartilhado o dado. E a menção aos seus direitos. Então, aqui, há diversas ações na lei, mas eu selecionei algumas. Então, a primeira ação, finalidade, vai ter que ser justificada a coleta desses dados. A necessidade, a gente vai sempre ter que pensar em coletar o mínimo possível de dados. Porque esses dados, eles vão ter que ser justificados para a consecução do fim pelo qual eles estão sendo coletados. O acesso, então, vai ter que ter livre acesso. A proteção, a utilização de medidas e técnicas administrativas que vão proporcionar essa segurança. E a responsabilidade, então, que vai ter que haver essa prestação de pontas, então, da coleta desses dados. E aqui, eu coloquei quem vão ser os responsáveis. Então, aqui, no caso do laboratório, a gente tem três entes. O Ministério da Saúde, a Unidade da Saúde e o laboratório. Em relação ao Ministério da Saúde, assim, a lei é óbvio, ela não vai dizer isso que eu coloquei aqui. E nem tem como nós sabermos ainda, na verdade, porque ela só vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Mas eu suponho que o Ministério da Saúde, como ele que gere, ele que é o dono dessas tecnologias, ele que vai ter que repassar as informações para o cidadão. De por que esses dados estão sendo coletados, a forma como ele vai fazer esse tratamento. Ele pode fazer vídeos e disponibilizar no próprio site do Ministério da Saúde, fazer propagandas na televisão, divulgando essas informações. Então, o Ministério da Saúde vai ser o responsável por isso. A Unidade da Saúde, ela vai repassar essas informações que vão ser definidas pelo Ministério para o cidadão que vai fazer o uso direto do serviço. E a gente, do laboratório, a gente vai ter que pensar em desenvolver ferramentas para nos blindar, né, de que nós estamos cumprindo todos os requisitos da lei. Então, nós estamos com um formato seguro, nós temos ferramentas para anonimização, nós fizemos, por exemplo, menus explicativos para quem, para a pessoa que está operando com o ESUS, por exemplo, fazer, repassar essas informações para o paciente. Mesmo que isso não seja feito por quem vai operar o sistema, isso não nos diz respeito, porque a gente é responsável por desenvolver a tecnologia. Então, a gente tem que pensar em ferramentas para que, se a pessoa quiser utilizar, ela utiliza. Se não, não. Porque a nossa responsabilidade é que tenha isso à disposição da pessoa. Então, é justamente nesse sentido que eu pensei a ação do Bridger. Os produtos, então, a gente vai ter que desenvolver mecanismos de proteção dos dados coletados, enfim, criptografias e coisas que protejam ao máximo os dados, para que eles não sejam perdidos ou sejam hackeados, né, que a preocupação maior é que esses dados, eles vazem e simplesmente aí não tem mais volta, né, uma vez que eles são pegos, a gente não tem mais o que fazer. Mesmo que a gente consiga recuperá-los, eles já estão na mão de outra pessoa, né. A criação de interfaces explicativas, isso aqui eu pensei, mas que também são sugestões minhas, né, explicativas para quem vai manusear o que foi desenvolvido. E a questão da produção científica é justamente nesse sentido de pensar ferramentas na produção de relatórios já alinhado com a questão da anonimização dos dados. E aí eu trouxe um último tópico que foi justamente o que foi colocado no evento, que seria como implementar a LGPD em termos do laboratório. A gente primeiro tem que conhecer o que a gente tem que proteger. O que o laboratório, então, ele tem que começar a se preocupar a fazer. Primeira coisa, quais os dados estão sendo coletados? Por quê? Por que a gente tem que fazer esse levantamento de quais os dados estão sendo coletados? Porque na segunda, na segunda etapa, que seria o controle, a gente vai precisar saber se alguém quiser eliminar o seu dado, se esse dado, de fato, ele vai poder ser eliminado ou não. Ah, eu quero que seja eliminado uma data. Não, mas aí o seu dado, nesse caso, ele não pode ser eliminado, porque tem uma outra lei que vai impedir que seja eliminado o seu nome, seu CPF, por exemplo. Bom, mas a questão do seu gênero pode ser eliminado. Então, a gente vai ter que fazer esse mapeamento, para depois a gente partir para o segundo passo, que seria esse controle da eliminação, ver o que pode ser eliminado ou não, e a própria questão do acesso. Nós vamos ter que também pensar, num terceiro momento, a segurança mesmo, propriamente, mecanismos o máximo de segurança possível. E, por último, então, feito esse mapeamento, feito esse controle e a garantia de segurança, a gente vai poder evidenciar, então, que o laboratório está sendo, ele está fazendo, está tendo boas práticas. Ele está tendo comprometimento em cumprir todos os requisitos da lei, ele está sendo aplicável a todo o conjunto de dados e adaptado à estrutura, escala e volume das operações. Então, a gente vai ter que fazer isso para nos protegemos, né, a respeito, a gente vai poder colocar, fazer um relatório e dizer, olha, nós estamos cumprindo a partir da ferramenta X, a partir da tecnologia Y, que nós estamos cumprindo com a lei. Tá? Então, a questão da saúde, isso aí foi colocado, a questão da coleta do dado na relação da saúde, a proteção desse dado, ela está muito mais relacionada com a proteção do próprio paciente, né, como a gente viu, esses dados são sensíveis, então, existem muitas informações ali que têm a ver com a própria questão da proteção do paciente. A lei, ela vai trazer novas formas de proteção, mas para a saúde, eu não vejo, e os próprios, os próprios advogados e mesmo o juiz, o juiz que palestrou lá, não é nenhuma novidade para a saúde essa questão da proteção, ela sempre houve, só que agora há responsabilização efetiva pelo não cumprimento dessa proteção. E o paciente, a gente tem que ter em mente que ele não vai nos dar o dado, ele vai nos confiar esse dado. Então, a gente, com essa confiança, a gente tem que trabalhar com isso, porque uma vez quebrada a confiança, é complicado até mesmo da gente pensar em novos contratos, isso coloca em jogo a própria imagem do laboratório e da tecnologia que é desenvolvida aqui e tudo isso. É isso. Ficaram com alguma dúvida? Podem perguntar, podem perguntar qualquer coisa, se eu souber responder, né? Não, pode ser, porque, na verdade, essa lei, como ela não entrou em vigor ainda, ela é uma grande incógnita de como vai ser aplicada e ainda a autoridade nacional não foi constituída. Essa autoridade nacional vai ser composta por pessoas acadêmicas, mas pela iniciativa privada, pelo próprio Estado, então o jogo de interesses também é muito grande. E, na verdade, quem vai guiar a aplicação da lei vai ser essa autoridade nacional, ela que vai colocar quem, a questão da responsabilização, como vai ser feita essa responsabilização, a forma de tratamento, e isso não existe ainda hoje. A gente sabe que até agosto vai ter que existir essa autoridade. Se, ao menos, agora, já tivesse sido constituída, a gente já poderia fazer um mapeamento dos interesses e ver, assim, mais ou menos como seria a aplicação da lei, mas ela ainda não foi constituída, então é complicado de colocar a forma como ela vai aplicar de fato. Mas o laboratório tem que se preocupar em cumprir esses requisitos, em pensar, pelo menos, a elaborar essas ferramentas, principalmente no sentido da anonimização, da segurança desses dados, para que depois a gente consiga se blindar de qualquer demanda que possa surgir. Eu acho que, talvez, o que possa acontecer, o que faz que eu falava bastante no evento, é que, como a gente homologa as nossas aplicações no Ministério, quando essa lei estiver em vigor, o Ministério não vai aprovar a nossa versão se a gente não tem requisitos para não estar cumprindo os requisitos da NGPD, sabe? Exato. A ideia de a gente vai ter que se preocupar isso muito em cima da hora e aí fazer tudo. Então, acho que planejar na ideia de que a Amília apresentou ali que a gente passa, eu acho que é exatamente isso. Primeiro, verificar quais dados a gente hoje coleta, quais desses são sensíveis, como é que a gente vai trabalhar em cima disso, se a gente quer, é o ponto de a gente começar a se preocupar com as pessoas. É, na verdade, a gente já deveria estar, já deveria estar, as ferramentas já deveriam estar surgindo, né? Mas isso não é um, não é um benefício do laboratório não estar tendo essa, essa, essa postergação, da reflexão acerca da lei. Isso é em âmbito nacional, está todo mundo apavorado, mas ao mesmo tempo não consegue cumprir todas as demandas que já tem, e mais isso, mas de qualquer toda sorte, em agosto vai entrar em vigor e seria interessante para que a gente não fosse prejudicado já ir pensando nessas coisas, já colocar na pauta essa, essas, essas, essas coisas que vão precisar ser desenvolvidas e elas com certeza vão entrar em voga nas próximas discussões com o Ministério e com o desenvolvimento dessas tecnologias que são feitas aqui no laboratório. Acho que um ponto que tu falou e que é válido de sartar, acho que até o pessoal do Círculo Ibanez que fez esse comentário, que assim, o problema não é nem, estava sendo discussão se valia mais a pena aplicar a LGTB ou esperar o processo ou ter alguma coisa do gênero. Só que o problema é que não é só o valor financeiro da coisa, tem também a quebra de confiança como ela falou, então, meio que a gente faz, se desenvolve, a gente só vende software, sabe? A gente não é nem no hospital, a gente vende software. Se o nosso software tiver algum vazamento por causa do nosso software, acabou a confiança para produzir qualquer outro software aqui, sabe? É, é ruim para a imagem do laboratório como um todo, a gente, que a gente não atenda esses pré-requisitos que eles vão ser obrigatórios para tudo, não só para a saúde, gente. Fique claro, essa lei vai ser aplicada para todas as coisas, desde o Uber até o Rappi, iFood, todas essas coisas elas vão ser atingidas por esse consultório médico. Desde as coisas mais pequenas às coisas maiores, elas vão ser englobadas por essa lei. Então, toda a nossa dinâmica ela vai sofrer realmente uma alteração, uma mudança. e claro, a gente também em termos aqui profissionais vai, por óbvio, vai também acarretar essas alterações. Até papel, né? Sim, papel. A gente sempre pensa no software e não, qualquer coisa, a gente fez um cadastro e um papel que está só. Porque a lei, ela já no artigo 1º ela falou que assim, que essa lei vai regrar a proteção dos dados inclusive no meio digital. Mas inclusive não só, mas também. Então, é todas as coisas. É claro que não. O marketing também acho que é bem afetado, porque hoje a gente, enfim, às vezes, sei lá, vou achar um PDF na internet, eu tenho que botar um telefone, e-mail. Cara, isso é base de dados para a galera do marketing para fazer patrocinar no Instagram, às vezes, sabe? e eu conheço empresas de marketing de Floripa que já estão tendo que contratar consultoria jurídica para poder se blindar disso. Então, já está tendo uma preocupação realmente antes da, quer dizer, pré-prazo de aprovação. Até a própria coleta do CPF que foi citado como exemplo no mercado que a gente já, eles automaticamente o mercado, o loja, eu quero colar qual o número do teu CPF? Mas não pergunta se tu queres dar o número do teu CPF para concorrer a coisa X ou Y. O certo é primeiro ele perguntar se tu queres dar o dado para depois fornecer o dado e não já pedir de cara. Então, mas isso já está sendo mudado, já está, aos poucos, essa mudança na verdade é muito mais comportamental do que propriamente técnica, né? As pessoas também vão ter que se adaptar culturalmente e comportamentalmente. E a gente está falando aqui do desenvolvimento do software, mas os médicos também vai ser um grande, uma grande mudança para eles. Essa questão da coleta, do tratamento para eles vai ser muito, muito complicado. E foi colocado pelo Conselho da Medicina e da Enfermagem que não há esse preparo para o tratamento, para essa nova forma. Eles não, nem sabem da LGPD, é uma coisa muito... então vai ser uma mudança bastante drástica, eu diria, no comportamento. Então vai ser muito mais cultural. Só que, claro, pode ser uma lei que cai no esquecimento a depender da autoridade nacional. Como é que ela vai? Se ela vai, de fato, fiscalizar e fazer valer a lei ou não. Então tudo isso vai depender de como ela será aplicada. Mais alguma coisa, gente? Podem ficar à vontade para perguntar. Vamos ter uma ferramenta. O que eu posso dizer é isso? Vamos desenvolver ferramenta. O que vai regular essa agência? Oi? O que vai regular essa agência? Pois é, essa agência ela é composta por vários entes da sociedade. Então tem uma parte dela que vai ser composta por membros acadêmicos, vai ter outra parte que vai ser composta pela iniciativa privada, vai ter outra parte que vai ser composta pelo próprio Estado, mas é claro que a proporção maior vai ser Estado e iniciativa privada. A questão acadêmica vai ficar um pouco prejudicada pelo número de assentos que tem para a composição dessa autoridade. Parece bastante pobre para ser pessoas específicas, né? Exato. Sim, exato. Por isso que não tem como a gente saber exatamente como é que vai ser colocado antes que seja definido quem vai representar os interesses de que essa lei seja aplicada ou não. Porque se for parar para pensar, as grandes empresas, as grandes startups vão conseguir fazer isso vão conseguir se adequar porque tem pessoal, tem verba, tem... Agora as pequenas a multa de 2% no faturamento tirando a questão toda a questão da quebra da de confiança e da imagem da empresa para uma startup, né? Está recém começando mas já é multada em 2% do faturamento além do lucro. Mas a questão da sua imagem que vai ficar prejudicada então vai ficar bem... Vendo por agora pode ser que eu esteja errada, claro, né? Mas vendo por agora vai ficar bem complicado. A Philips estava lá e eles comentaram que eles como eles já trabalham com clientes europeus eles já têm muita noção então é um know-how realmente que para eles vai ser uma coisa um pouco mais tranquila porque a lei não é uma cópia descarada mas se vazou muito nela então ele já tem muita noção disso. Uma coisa que eu acho que talvez o laboratório possa fazer nesse sentido como laboratório é procurar fazer benchmark com essas empresas específico em LGPD, sabe? Só para tentar entender como é que eles aplicam hoje para a Europa para a gente poder, né? É que a Europa tem essa tradição mesmo de proteção do cidadão e aqui no Brasil é claro como foi dito a gente não copiou expressamente mas meio que sim pelo menos a lógica a questão da própria definição do que é tratamento ali nos conceitos deve ter uns 10, 15 verbos então tudo vai tratamento de dado se tudo é tratamento tudo vai ser regido pela lei então isso no contexto brasileiro é bastante complicado porque a gente não tem essa tradição de cuidado não que isso seja menos importante não tem juízo de valor mas é que não é cultural e a gente vai ter que se adaptar à força ao invés aqui aconteceu ao contrário lá havia esse comportamento essa cultura e aí veio a lei aqui a gente vem com a lei para adaptar o comportamento então é isso querem se perguntar alguma coisa mais a gente vai ter a gente vai ter Obrigado.